Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 20 de julho. Encontro com ministros da comunidade dos países de língua portuguesa. Reunião com o governador do Rio de Janeiro. Viagem para a Argentina, onde ocorre a reunião do Mercosul. Agenda movimentada hoje do presidente Michel Temer. Então nós vamos ao vivo até o Palácio do Planalto saber os detalhes com a repórter Mara Kenupi. Bom dia, Mara. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carolina. O dia do presidente Michel Temer hoje começa lá no Palácio do Itamaraty, onde ele participa da 22ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Depois dessa reunião lá no Itamaraty, Michel Temer vem aqui para o Palácio do Planalto, onde participa da cerimônia de anúncio de medidas para o fortalecimento da odontologia no SUS. Em seguida, o presidente se reúne com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, onde devem ser discutidas a violência e as finanças do Estado. E logo após, tem reunião com o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. À tarde, Michel Temer se reúne com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e com representantes de centrais sindicais. E no fim da tarde, viaja para Mendoza, na Argentina, onde participa amanhã, sexta-feira, da reunião da Cúpula do Mercosul. A chegada do presidente a Mendoza está marcada para as 10 da noite desta quinta-feira. Volto com você, Carolina. Obrigada, Mara. Bom trabalho para você. E a repórter Luana Karen já está na Argentina e tem detalhes sobre a participação do Brasil na reunião da Cúpula do Mercosul. A 50ª Cúpula do Mercosul vai marcar a passagem da presidência temporária do bloco da Argentina para o Brasil, que fica no comando pelos próximos seis meses. Nesse período, o Brasil vai dar continuidade ao trabalho de eliminação de entraves que impedem o avanço das negociações entre os países do bloco. Também vão ser prioridade na gestão brasileira a conclusão de um acordo de compras governamentais, a atualização dos regulamentos técnicos dos países que integram o bloco e o avanço nas negociações entre Mercosul e União Europeia. Nesta quinta-feira, será realizada a reunião do Mercado Comum, que reúne ministros de Estado dos países que fazem parte do bloco. Já na sexta-feira, é a vez dos presidentes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai se reunirem aqui em Mendonça, na Argentina. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa completa 21 anos. E nesta quinta-feira, representantes dos nove estados membros da Cplp se reúnem aqui em Brasília para discutir a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e aprovar a nova visão estratégica da comunidade. Boa parte dos chefes de delegação dos países membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa a Cplp, como ministros e autoridades, já chegou ao Brasil e alguns foram recebidos ao longo desta quarta-feira pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Foram encontros bilaterais e, na pauta, temas de interesse nas relações e a cooperação entre os países, além de questões relacionadas à reunião do Conselho de Ministros da Comunidade. No Twitter, o presidente Michel Temer reiterou que o Brasil trabalha com os países da Cplp para aumentar o comércio, promover investimentos e incentivar o desenvolvimento científico e educacional. Na reunião dos ministros, nesta quinta-feira, os chanceleres discutem a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável em seus países. Este também foi o tema escolhido pelo Brasil, que assumiu a presidência de turno do grupo para o período à frente da comunidade. Os chanceleres devem ainda aprovar uma resolução sobre a nova visão estratégica da Cplp, um documento que vai listar as prioridades e orientar a ação do grupo nos próximos 10 anos. O aprofundamento da cooperação com os países observadores também deve ser discutido. A Cplp completou 21 anos neste mês e é um foro multilateral para aprofundamento da cooperação entre os países de língua portuguesa e entre eles e o mundo, além da valorização do idioma comum no cenário internacional. Hoje, são nove estados-membros, além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e o Timor-Leste. A população das nações do grupo soma aproximadamente 270 milhões de pessoas. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.